Consolador Consolador Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador Consolador Mora em mim Sinto vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador 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 Das vezes Que errei sem Que errei sem perceber Quando Consolador 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 Consolador